Estamos aqui na RS 401 fazendo reclamamento na capiteira da ponte sobre o Jardim. Está aqui o prefeito Elton. Governador, nós precisamos de investimento. 244, RS 305, 401. Tem um Elton, está assim, ó. Precaia, irmão. É isso aí. Aqui em General Câmara a gente vai lá e faz. Está aqui o prefeito Elton, vereador Chano, vereador Ismael, secretário Bebeto e funcionário Cristiano, fazendo o que o governo do estado não faça. Aqui em General Câmara a gente vai e faz. Está aí, ó.